A COP-RN seguirá as normas da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, que organiza os combates por peso, idade, tempo e nível de graduação no esporte. As inscrições são até dia 9 de agosto, estão sendo realizadas pelo site www.rnjiu-jitsu. Está vindo para ficar a competição. A competição ainda recebe inscrições e a expectativa é a participação de centenas de competidores. Já tem gente inscrita de todos os cantos do estado e até gente mesmo de fora do estado também. Então a competição vai ser bem forte, um nível bem alto. A gente espera mais de 400 atletas aí para compor o campeonato. Após uma série de competições importantes e diadas aqui em Natal, atletas como o Jonas Silvestre esperam chegar mais longe e ganhar mais uma medalha. Entre quedas, golpes e o estudo de muitas posições, o atleta mostra confiança e determinação. E para chegar ao mais alto do pódio, a batalha começa nos treinos, onde a dedicação, o esforço e a disciplina são elementos fundamentais para quem almeja chegar mais longe. Vamos treinar aí focado, manter o ritmo forte e o resultado vai ser consequência. Com certeza a Copa Nordeste aí, a Copa RN aí vai ser excelente aí para o estado, trazer vários atletas aí dos estados vizinhos e vamos dar o nosso melhor. Até para quem começou cedo no esporte, a receita é certa. Foco nos treinos e boa preparação. Treinando muito bem. Para qualquer campeonato que aparecer aí, eu estou sempre lutando, estou sempre conseguindo estar num lugar do pódio. E é isso aí, estou me preparando para a Copa RN e fazer uma boa luta lá. E é isso aí, estou me preparando para a Copa RN.